Bom, gurizada, tô aqui pra comentar com vocês sobre Grêmio Fluminense, tá? Que ocorreu na quarta-feira, o último jogo do ano, o último jogo de Luiz Soares com a camisa do Grêmio, tá? E, assim, caso eu esteja falando um pouco baixo, seja meio sem voz, é que pessoal, realmente, tô sem voz, tá? Eu fui numa confraternização que esteve na minha cidade, do Grêmio, tá? E eu voltei agora. E, assim, isso aí gerou um videozinho pra vocês, eu vou passar um video mais pra frente, né? Tem que editar tudo. Então, enfim, só justificando aqui porque eu tô meio sem voz, tá? Então, assim, uma fase de Grêmio Fluminense que, cara, mais uma vez, apresentaram um bom espetáculo pra nós, né? Porque, cara, faz tempo, eu acho, que Grêmio e Fluminense jogaram e não fizeram um bom jogo. Cara, é incrível, você pode ter certeza. Quando tiver Grêmio e Fluminense, vai ter um jogaço, porque mais uma vez foi um jogaço, né? Jogo de cinco gols, jogo de virada, né? Jogo que não teve tanta... não foi tão truncado no meio-campo, foi um jogo bem jogado, né? Mas, assim, pessoal, vamos começar aqui falando da escalação do Grêmio, tá? Que, mais uma vez, teve mudanças, né? O Neto Fernandes foi pro banco e o Galdino entrou como titular. E também teve a volta do Kahneman, né? A zaga composta ali pro Kahneman e o Rodrigo Eli, que, graças a Deus, não sofreu nenhuma lesão grave com o jogo contra o Vasco, né? E aí, pessoal, aqui, ó, vamos ser sincero. Aqui em trilógio, de torcedor pra torcedor, vocês também falaram do Renato, né? Quando vocês viram ali Everton, Galdino e não o Natan, vocês falaram, né? Fala pra mim, vocês falaram. Eu falei, eu falei também, eu admito pra vocês, eu falei também, entendeu? Cara, eu tenho um grupo ali, que, tipo assim, a gente conversa sobre tudo, né? Eu larguei a escalação do Grêmio e falei, meu, eu amo o Renato, eu gosto muito do Renato. Mas, cara, tem coisa que o Renato faz que não dá pra entender. Por que ele botou o Galdino, cara? Então, ou seja, eu já fiquei, porra, por que Galdino, mano? É, aí depois que aconteceu aquele lancezinho do Galdino, eu só voltei no grupo, no grupo, copei a mensagem que eu falei, porra, por que Galdino? E botei, desculpa, Renato, né? Porque não tem como, né, cara? Não tem como, o Renato é foda, né, meu? É foda, o cara tem que admitir quando, tipo, se precipita, né, mano? Deu certa a opção dele, então, ó, Renato, desculpa. Desculpa, Renato. Mas sim, pessoal, daqui a pouco a gente chega nesse lance, né? Eu sei que o jogo começou, né, já começou daquele jeito. Germano Cano, que hoje é um dos melhores jogadores atuando na América, né? Um grande finalizador, quase abriu pra cá já no início do jogo. O Kaique fez uma defesa espetacular na ponta do dedo. Se ele não diziaço, seria gol do Germano Cano, tá? Logo na sequência ali, teve o pênalti pro Fluminense. E assim, pessoal, não tem o que discutir, tá? Não tem o que discutir. É pênalti. Não adianta, é pênalti, é pênalti, entendeu? Batei uma mão no Rodrigo Ali, o Rodrigo Ali tava com o braço aberto. É pênalti, mas assim, ó, uma coisa a gente tem que ver desse pênalti, tá? Como é que o Reinaldo me afasta uma bola pro meio da área? Pra entrada da área? Cara, não tem como. Outra faça pro lado da lateral, outra faça pra frente, mas pro meio da área não tem como. Não tem como. Reinaldo ratiou nesse lance. Ratiou. Falhou. Fluminense foi, fez o gol, né? 1x0 Fluminense. Mas o Grêmio não se entregou, né, pessoal? O Grêmio continuou ali, continuou atacando o Fluminense, continuou atacando também, continuou respondendo. E aí, teve um golaço, né, pessoal? Um golaço de Luiz Soares, tá? Porque assim, ó, o Luiz Soares tentou dar o quarta-luz no Nino, né? O Grêmio tentou não puxar contra-ataque depois no escanteio. Tentou dar o quarta-luz no Nino, o Nino conseguiu interceptar. O Vida Santi tocou de primeira, tá? E nesse lance não teve impedimento, porque o Soares tava no campo do Grêmio, tá? Tocou de primeira. O Soares foi levando a bola, né? Chegou na cara do Fábio, driblou o Fábio e fez o gol. Golaço. Golaço do Soares, né? Teve frieza pra driblar um dos melhores goleiros atuando no Brasil, né? Que é o Fábio, ó. Há tempos o Fábio vem sendo um dos melhores, tá? Dribou o Fábio, fez o gol. Tá? Golaço. Golaço. Ainda no primeiro tempo, tá, pessoal? No final do primeiro tempo, a gente teve o lance do nosso querido Everton Daldina, né, pessoal? O Gordinho não recebeu a bola, não tinha muito o que fazer ali, né? Puxou pro meio, bateu, jogada clássica do Gordinho, né? Ele vem fazendo gols assim faz um tempinho já. Golaço no canto, sem chance pro Fábio. Comemorou, igual o nosso novo mascote, tinha flecha negra, né? E assim, pessoal, depois teve todo um bolo com o Felipe Melo, tá? E é o seguinte, eu queria entender o porquê que deu esse bolo com o Felipe Melo. Porquê que o Felipe Melo foi intimar o Everton Daldina ali? Foi por comemorar? Tá proibido comemorar gol agora, não? Pode comemorar gol? E assim, pessoal, é por isso que o futebol tá ficando chato. Entendeu? Tu não pode mais comemorar gol. Ah, tu tá no campo do Fluminense, não pode comemorar. Porquê que não pode? O gol é o momento mais especial do jogador. Porquê que ele não pode comemorar um gol? Eu queria entender qual foi a brisa do Felipe Melo de querer peitar o Gordinho. Entendeu? Tu se sentiu ofendido, vai lá e responde com outro gol, então. Então vai puxar briga. Olha o que que fizeram na Arena do Grêmio. Caleri foi lá, fez o gol no Grêmio e fez aqui, ó. O que que o Grêmio fez? Cristaldo foi lá, fez o gol, fez aqui também. A Lef Manga, mesma coisa, fez isso na Arena e meteu aqui, ó. O Grêmio foi lá, respondeu, fez o gol, fez aqui também. Então é isso, cara. Tu quer responder comemoração? Tu vai e faz o teu gol e comemora. Responde a provocação assim. Entendeu? Apesar que, ao meu ver, o Gordinho não provocou ninguém. O Gordinho só comemorou o seu gol. Foi isso, não teve nada de mais. Não sei por que o primeiro foi da Petit. Mas enfim, continuando aqui. Acabou o primeiro tempo, o Grêmio 1x1 seguro, jogando bem. Entendeu? O Fluminense também jogando bem. A base de tacar aqui também, pessoal, é o Marcelo. Não adianta. É um cara que eu sou muito fã. Eu assisti muito o jogo do Real Madrid. E, cara, o Marcelo é muito craque, mano. É muito craque, porque ele dá um toque na bola já. E, olha, o primeiro tempo que o Marcelo fez foi incrível, cara. É um baita jogador. Um baita jogador. Sou fã do Marcelo. Começou o segundo tempo, tá? E, cara, o segundo tempo continuou no mesmo ritmo. Tá? Grêmio lá, Fluminense aqui. Grêmio lá, Fluminense aqui. Entendeu? Os dois times atacando. Não ficou abeticado. Ali não ficou, tipo, confortável com o placar. Entendeu? E assim, pessoal, o Grêmio teve um pênalti também, tá? Um pênalti que muita gente achou duvidoso. Beleza? Só que, cara, eu não achei duvidoso. Pra mim foi pênalti pronto. Entendeu? Foi pênalti pronto. Porque o Guga segurou o Ferreira, né? O Ferreira driblou o Guga. O Guga botou a mão no peito do Ferreira e não deixou o Ferreira passar. Obstrução. Entendeu? É pênalti claro. E aí, vem o homem de novo, né, pessoal? Luiz Soares, cara. Luiz Soares. Porque, olha... Cara, o Suárez tomou uma distância. Na verdade, quem ia bater esse é o Reinaldo, né? Aí, começou a gritar, Suárez, Suárez. Aí, o Suárez foi bater. Tomou uma distância ali, eu bá. Coitado do Fábio, né? O Suárez vai dar uma paulada. Ou se o Fábio pegar, vai entrar pra dentro do gol, o bala vai ir pra fora, que eu... Né? O Suárez vai dar uma paulada, cara. E o que o Mime faz? O cara vai me dar uma cavadinha. No Fábio. Um dos melhores goleiros do Brasil. Golaço, né, cara? Golaço. E eu dei uma cavada e eu fiquei, tipo, eu não acredito. Eu não acredito que eu fiz isso aí, cara. Não, o Suárez cavou, cara. Não, não dá pra acreditar. Golaço do Suárez, né? 3x1 Grêmio. Até antes, pessoal. Desses 3x1, o Fluminense teve chance de empatar o jogo, né? Teve... Eu não me lembro com quem agora, pessoal? Qual foi o jogador do Fluminense? Eu sei que deu uma paulada no gol dentro da área ali. E o Kaique fez uma baita de uma defesa e depois sobrou pro Germancano, né? E o Germancano cabeceou e acabou errando o alvo. Coisa que é muito difícil o Kano fazer, né? O Kano que é um excelente jogador. Mas acontece, pessoal, acontece. E aquela partida pro Fluminense tava de boa também, né? Ah, não precisava... Não tinha necessidade de ganhar porque o Fluminense tava na Libertadores, né, pessoal? Não tem erro. O Fluminense foi o campeão da Libertadores esse ano. E merecidamente, né? Aí, né, 3x1 Grêmio. Golaço, Suárez, cavada. E o jogo continuou ali. Continou ali. E, pessoal, entrou um personagem aí nesse jogo, tá? Que, cara, joga muita bola, meu. E não é de hoje, vem jogando muita bola há muito tempo, que é o John Kennedy, tá? Jogador do Fluminense. Olha, ele fez um golaço, cara. Um golaço aqui, olha. Ele cortou pro meio, ele passou por uns 2x3 ali. E ele deu aquela famosa passada no pé, em cima da bola, né? Que é famosa no futsal. E bateu. E, cara, um golaço. Golaço. Esse guri é muito bom de bola, cara. Eu não sei porque ele não foi convocado ainda, tá ligado? Dá pra dar chance pra ele na seleção. É uma baita de uma joia brasileira, tá? Fez o golaço ali, 3x2. O Fluminense começou a atacar mais no final do jogo, né? Queria a vitória. Ou, pelo menos, um empate, né? Mas o jogo acabou por isso mesmo. 3x2, tá? A vitória do Grêmio. E aquela coisa, pessoal, do mesmo jeito que o Soares chegou no Grêmio, marcando. Ele foi embora do Grêmio. Marcando. É um jogador que vai deixar muita saudade pra nós, né? É um jogador que, cara, a gente não vai achar igual. Entendeu? Não vai achar. Hoje, até, qualquer notícia de seu travante vindo pro Grêmio, que o Grêmio tá negociando, boa parte da torcida vai ficar incomodada. Só que, cara, não adianta, entendeu? Ninguém vai substituir o Soares. Ah, vamos procurar um substituto pra Luiz Soares. Não. Vocês vão procurar um seu travante. Porque substituto pra Luiz Soares não existe. Entendeu? Só se me trazer o Lewandowski e o Cristiano Ronaldo, entendeu? E, mesmo assim, os gremistas vão sentir falta do Pistoleiro. Não tem como, entendeu? Não tem. E, cara, como eu disse, mais um jogador de Grêmio e Fluminense. Mais uma boa partida que os dois clubes proporcionam pra nós. Isso vem de tempo já. E que bom que saiu com vitória a nossa, né? Seguramos o segundo lugar do Brasileirão. Ficamos dois pontos atrás do Palmeiras, né? Campeão do Brasileirão. E é aquela coisa, né, pessoal? Ai, se o Grêmio não tivesse derrapado ali, né? Contra o Santos, contra o Vasco, contra o Goiás. Contra o Atlético Paranaense. Ai, se aquela mão do Iro Alberto fosse marcada a pênalti, Se o Grêmio fizesse o gol de pênalti, entendeu? O Grêmio poderia ser hoje campeão, né? Porque ele ia empatar em pontos com o Palmeiras ali. E o Grêmio tem mais vitória, o Grêmio seria campeão. Ai, se o Diogo Barbosa não me rateia ali com a bola no pé, segurando a bola. E o Bragantino Robben faz o gol no primeiro turno. Ficam essas lamentações, pessoal. Mas assim, ó. Eu ainda vou fazer mais um vídeo, tá? Falando do Soares, eu vou fazer mais um vídeo também falando da... Da nossa performance em um ano. Do Grêmio no Brasileirão. Porque, cara, o Grêmio foi muito bem. O Grêmio veio em uma Série B, foi muito bem. Mas isso é assunto pra outros vídeos, tá, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Tamo junto, é nóis. E até o próximo vídeo. Valeu!